Mesmo após a polêmica do pedido de repasse de um milhão e meio do Duodécimo através de um decreto do prefeito Remlon Luizzi, a Câmara devolveu nesta semana 500 mil reais das sobras do orçamento de 2013. O cheque no valor de 500 mil reais assinado pelo presidente da Câmara e pela secretária executiva foi repassado à Prefeitura na última terça-feira. O Legislativo Municipal não indicou ou sugeriu ao prefeito onde o dinheiro da sobra do Duodécimo poderia ser investido. Aí compete exatamente ao executivo, ao prefeito. A orientação que temos do Tribunal de Contas é que essa devolução deve ser feita independente de onde vai ser gasto. Então isso compete agora exclusivamente ao prefeito. Como explica o presidente da Câmara, as sobras do orçamento deste ano somaram 2 milhões de reais sendo que um milhão e meio foi empenhado para o pagamento da primeira etapa da construção da nova sede do Legislativo Municipal no Jardim Mediterrâneo. Todo final de ano, na última semana do mês de dezembro, normalmente é devolvido aquilo que não foi gasto pela Câmara durante o ano. Neste caso, nós já fizemos então a devolução nesses dias de 500 mil reais. Nós temos um orçamento avaliado em mais ou menos 4 milhões, gastamos 2 milhões, empenhamos 1,5 para a nova construção da nova sede e 500 mil reais nós estamos devolvendo para o Executivo. A construção da nova Câmara está orçada em 4 milhões e 100 mil reais. Do total empenhado, a Câmara já pagou 80 mil para a escala construtora, empresa responsável pela obra. E o restante, cerca de 1 milhão e 420 mil reais, está depositado em conta. Houve inclusive a solicitação do Executivo para que ele se apossasse também desse milhão e meio, mas temos certeza de que isso não vai acontecer. E tranquilamente vamos dar continuidade com essa verba que foi economizada por nós neste ano passado, que está terminando, para que a gente fizesse a nova sede da Câmara. Ainda de acordo com o presidente, para o próximo ano também já está previsto reserva de parte do duodécimo para o custeio da segunda etapa da obra de construção da nova sede da Câmara. Fizemos sim, economias mesmo. A gente tinha já a pretensão de dar continuidade à construção da nova sede. Fizemos economias sim, economizamos onde pudemos. E no final temos aí 1 milhão e meio do orçamento de 2013, que vai ser gasto na próxima sede. E no próximo ano nós já temos também no orçamento 1 milhão e 800 mil também reservado para dar continuidade à construção. Música Legenda Adriana Zanotto